O Galo vai cantar Quando o amor transformar-se em paixão De repente restar a solidão Nessa hora o Galo vai cantar Quando dizem que tem, mas não tem Quando dizem que vem, mas não vem Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Se eu pedir um pedacinho de pão E disser que me dão, mas não me dão Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Se você não fizer a confissão O Galo vai cantar Se você não pagar a prestação O Galo vai cantar Quando dizem que são, mas não são O Galo vai cantar Toda vez que a verdade se esconder E um sorriso fingido aparecer Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Nessa hora o Galo vai cantar O Galo vai cantar Se você não fizer a confissão O Galo vai cantar Se você não pagar a prestação O Galo vai cantar Quando dizem que são, mas não são O Galo vai cantar O Galo vai cantar O Galo vai cantar O Galo vai cantar Obrigado.